E eu quero convidar a todos vocês que se sintam nesse encontro de velhos camaradas Que todos aqui sejamos hoje velhos camaradas Eu gostaria de pedir Nós nos encontramos aqui na Klein Knife Klein Knife é um bar pequeno, um bar, um bar onde se encontra, onde a gente tem dois amigos E todo o bar tem um outro bar, um outro bar E eu gostaria de convidar aqui, não sei, deve estar aqui entre vocês